Segura o retorno dos moleques de K011-013, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbaratina na pista, fecha vários camarote e amassa várias bandidas Bala, doce, bico, verde, todo tipo de bebida, ela se joga na rede e não quer mais outra vida Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria Seguro o retorno dos moleques de K011-013, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbaratina na pista, fecha vários camarote e amassa várias bandidas Bala, doce, bico, verde, todo tipo de bebida, ela se joga na rede e não quer mais outra vida Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria DJ, 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 W, porra Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria DJ, DJ, W, porra Seguro o retorno E aí